Tudo bom? Eu sou a Mirella Pisani, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Segura Meu Poodle, nosso podcast sobre cinema para não cinéfilos. Estamos também em todas as plataformas de áudio. Pra você que tá assistindo a gente aqui no YouTube, procura em qualquer plataforma que ficar mais fácil, mais acessível pra você. E se você estiver ouvindo a gente em qualquer outro lugar, procura também o canal no YouTube. Deixa seu like, deixa sua dedada aí pra gente, se inscreve no canal, porque temos aqui uma placa de um milhão de inscritos e ela precisa fazer sentido. O YouTube vai bater qualquer hora aqui na nossa porta e pegar a placa de volta. Essa piada existe ainda, há muito tempo. Em todos os episódios. Em todos os episódios a gente fala isso, é verdade. Enfim, episódio super especial hoje pra falar não só sobre Guerra Civil, o novo filme do Wagner Moura, mas vários outros filmes desse ator incrível. E é por isso que hoje a gente tem aqui Wagner Moura. Boa noite. Essa piada não ia funcionar. De jeito nenhum ninguém ia acreditar nisso. Eu acreditei, mas no momento eu fiquei... Foi convincente, amigo. Eu que sabia que o Wagner Moura, por motivos de agenda, não pôde estar aqui, fiquei um pouco preocupado, pensando, mas onde ele vai sentar? Será que eu vou ter que dar a minha cadeira pra ele? Eu daria a minha cadeira pro Wagner Moura. Você, daria a sua cadeira pro Wagner Moura? Fico com o questionamento. Eu ia fazer uma piada que não ia... Eu sei, eu sei. Antes da piada, roda a vinheta então. Moura Mirella. Ai, ai. Episódio sério. Episódio sério. Du, 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 du. Guerra Civil. Eu fiz essa música pra falar de Guerra Civil hoje. Foi uma composição especial pra falar sobre esse filme. Pra quem não sabe, eu sou um ótimo compositor de trilhas sonoras de podcast que falam sobre cinema para não cinéfilos. Eu sou especialista nisso. Pioneiro, eu diria. Tá, vamos pro tema do episódio. Vamos começar o episódio? Vamos. De verdade, agora? Agora sério. Obviamente não temos aqui Wagner Moura. Por motivos de agenda. Por motivos de agenda, apenas. Mas ele tá lá no meu Instagram, tá? Porque eu tive essa honra de entrevistar esse homem na Premiere de Guerra Civil. Uma parceria super gostosa com o IMAX. Então, se você não me segue ainda nas redes sociais, me sigam lá e assistam esses conteúdos aí com o nosso vaguinho, nosso representante BR de alta categoria no cinema mundial. Inclusive, esse filme é muito bom. É. Hoje a gente vai falar, primeiramente, de Guerra Civil, que é o filme novo do Wagner Moura. Se você não assistiu ainda, assista nos cinemas. Preferencialmente IMAX, né? Porque, de fato, é uma coisa mais inútil. A melhor experiência de som e imagem. Mas, a gente também vai... Eu sei que a gente já se conhece. A gente vai falar um pouquinho do vaguinho também. Em outras empreitadas dele. Com certeza. Eu quero muito falar sobre um outro filme dele que não é tão conhecido. Pelo menos aqui no Brasil, ele não ficou tão hypado. É um filme de 2011. Que é o Gato de Botas 3. Eu tentei muito emplacar Gato de Botas 3. A Mirela não quis. Fique no meu registro. Mas a gente pode falar sobre esse filme. Não tem problema, amigo. A gente vai falar. Mas você não viu. Amigo, a gente vai falar sobre esse filme. Mas eu também não vi. Eu ia ver só com essa desculpa. Porque eu coloco os filmes na pauta do podcast com o pretexto de ter uma desculpa oficial pra assistir. Então, por exemplo, posso dar um spoiler do próximo? Pode. O nosso próximo episódio é Assistindo pela Primeira Vez 50 Tons de Cinza. E a ideia não foi minha. A ideia foi da Mirela. Não. Foi minha? Foi sua. Você que anotou? Não, eu só anotei. Você que lançou. O registro tá no seu nome? Ah, foi o André! Ele só fez assim, ó. Foi o André. Gente! O André manipulou a gente. E aí, o que aconteceu? Eu tive a desculpa oficial pra assistir esse filme. É, eu ainda não assisti. Então, tá na pauta. Vai ser o próximo episódio. Exato. Mas, o que eu tava falando sobre um filme do Wagner Moura que eu gosto muito e foi nesse filme que eu me apaixonei perdidamente por ele, artisticamente falando. Aham. Só artisticamente falando? Artisticamente falando. Claro. Que é O Homem do Futuro. Ah, esse eu não vi. É um filme muito bom. Eu quero falar aqui nesse episódio ainda sobre ele. Eu deixo. Eu vou deixar você falar sobre ele. Tá bom, muito obrigada. Imagina. Muito obrigada. Você tem um coração muito bom. Obrigado, eu sei. É por isso que eu te convido pra dividir a mesa aqui comigo. Inclusive, eu não te apresentei. Gente, esse aqui é Airo Munhoz. Wagner Moura. O Wagner Moura do Brasil. Ele não vem mais. Ele não vem mais. Eu amo esse meme. Mas, enfim. Um filme chamado O Homem do Futuro. Você ia me apresentar, não. Um filme. Que é muito bom. Você começou a me apresentar. Você falou, vou te apresentar. Gente do céu, esse episódio não vai sair do lugar. Vai. Ele vai sair do lugar. Deixa eu concluir esse momento do Homem do Futuro. Mas você já concluiu. Você tava me falando. Eu tava te falando. É. Você tava falando de mim. Falei errado. Tá bom. Então, aqui comigo. O que você pôs na água hoje? Eu não tô nem bebendo. Ele, o nosso chato favorito. Airo Munhoz. Que nos primórdios era apenas uma voz nesse canal. Resolveu das caras. Mostrar esse belo rostinho. Que ele está aqui agora. Arrasando corações. Então, deixa o seu like. Pra estes lindos olhos azuis. E compartilha este vídeo. Vem cá. Desce aqui. Dá o dedinho no like. Por favor. Rapaz. Foi bom? Foi quase tão bom quanto o Vaguinho. É que eu assisti 50 tons de cinza. Eu ainda não. Tô com uma vibe, Christian Grimm. Tá bem recente pra mim isso. Vamos começar, senhor? Vamos começar? Vamos parar a palhaçada? E começar, de fato, a falar sobre Guerra Civil? Ainda tá em cartaz. Assistam nos cinemas. Então, por isso, a gente também não vai dar... A gente não vai resumir o filme. Não vai dar spoiler. Nós vamos comentar o filme. Contar um pouquinho sobre o que é. Que eu acho que tudo bem, né? Sim. E vamos comentar um pouquinho do Wagner Moura e deste filme. Sim. Normalmente, a gente faz um resumão aqui dos filmes. Mas, como é um filme muito recente. E a gente quer muito que vocês todos assistam. Porque é uma experiência, de fato, muito boa. A gente não vai contar muitos detalhes sobre o filme. Mas, vamos lá. Ele é um filme do Alex Garland. E eu tenho uma notícia sobre esse diretor. Eu não sei se você ficou sabendo. Ele é um diretor incrível. Inclusive, ele dirigiu um filme que eu adoro. E eu quero muito rever. Que é o Ex Machina. Nossa, que filme bom. Putz, grila. Vamos falar palavrão. E ele é o roteirista também e diretor. E aí, recentemente, inclusive, ele deu uma entrevista. Falando que ele vai parar de dirigir. Que ele cansou de dirigir. Você viu isso? O bom que sobra vaga pra nós, Meros Mortais. Mas o ruim é que não vai ter mais filme bom dele, né? É, mas ele vai continuar no roteiro. Ah, tá bom. Enfim, criando os filmes. Mas ele decidiu não dirigir mais. O que eu acho realmente uma grande perda. Porque a mão de diretor que ele tem é muito boa. As escolhas de plano dele, eu acho muito bom. Desde Ex Machina, assim. Eu gosto muito do trabalho dele. Ele tem um olhar muito grande em cima dessa temática apocalíptica, né? Digamos assim. Ele é quase o outro criador do Black Mirror. Não é, mas é quase como se fosse na linha paralela disso. De um mundo distópico. Distópico, mas totalmente possível. Eu acho muito legal a lente que ele coloca, assim, né? Os recortes que ele escolhe. Você se coloca muito dentro daquela realidade. Ele faz um filme com um olhar muito humano. Mesmo quando é uma máquina, no caso de Ex Machina. Mesmo quando é uma guerra, no caso de Guerra Civil. Tem um olhar muito pra pessoa, pro humano, pra emoção. E eu acho isso muito bom. Muito bem temperado na mão do diretor, assim. Então ele é brabo demais. Agora, falando especificamente de Guerra Civil. A gente tem uma realidade onde os Estados Unidos estão em guerra. Todos os estados ali. Então tem até um momento do filme onde eles perguntam... É... Eu não quero dar muito... Não, mas isso tá no trailer. Tá tudo bem. Eles falam... Os jornalistas falam... Mas nós somos americanos. E aí o soldado fala... Mas que tipo de americano vocês são? Porque, de fato, o país inteiro tá muito dividido. Os Estados Unidos estão desunidos. Eu sabia que você ia fazer essa piada. E aí a gente tem esse futuro distópico. Mas não tão distante, né? Porque, enfim... Cada vez mais próximo de uma guerra. A gente tem um grupo de jornalistas. Onde o nosso querido... O vaguinho. O nosso vaguinho love. Tá lá. Então a gente tem um jornalista um pouco mais velho. Você quer ir puxando os nomes dessa galera? Porque eu já não lembro mais. A gente tem um jornalista mais velho. A gente tem uma jornalista de guerra. Muito experiente. E a gente tem o Wagner Moura. E a gente tem uma jovenzinha aspirante jornalista. Que ela decide entrar pra essa galera. Ela acaba ficando muito interessada ali nos conflitos e tal. E a gente tem a visão dessa guerra pela perspectiva dos jornalistas. Então é muito interessante ver o desenrolar disso. Assim, ver que... Primeiro que é uma outra perspectiva. É um filme de guerra que não é um filme de guerra em si, né? Não é sobre a guerra. É sobre... Precisamos registrar isso. Precisamos deixar documentado. E vamos atrás dessa notícia a qualquer custo, talvez. É uma ódio ao jornalismo de guerra. Eu acho que essa... É um ponto que o diretor falou bastante em entrevista. Que é isso. Ele quis fazer uma homenagem aos jornalistas. Que é uma profissão muito importante. E principalmente em momentos de conflito. Mas o que eu acho importante que eles não colocam no filme. É o porquê que essa guerra tá acontecendo. Quem tá tretando com quem especificamente. A gente sabe mais ou menos que alguns estados são juntos. Outros estão separados. Todos eles querem... Isso também tá no trailer. Todos eles querem tomar Washington, né? Tipo, ganhar a guerra quem... Ocupar a cadeira do presidente, digamos assim. E... Então ele não se põe, teoricamente, de nenhum lado. O olhar é do jornalista. E eu acho que ele mostra muito a importância do jornalista. Num mundo onde ninguém mais se importa com jornalista. Tem uma cena... Um pouquinho antes dessa cena do... Nossa, essa frase foi muito boa. Mas é verdade. Porque tem até uma cena que rola um pouquinho antes dessa que você falou. Porque essa cena que tá no trailer... Dá pra ver um clima super tenso. Que tem um cara com óculos vermelho. Com uma blusa... Que teoricamente seria uma blusa do exército. Mas dá pra ver que ele não é do exército de fato. Ele é só um... Um cara vestido de camisa do exército. Uma coisa bem comum. Com uma... Arma na mão. E aí ele fala... Vocês são... Vocês estão discutindo? E o Wagner Moura fala... Não, nós somos americanos. E ele... Que tipo de americanos? Um pouco antes dessa cena acontecer... Eles chegam... E esse cara começa a peitar. E eles falam... Não, nós somos da Reuters. Né? É... Que é a agência de notícias. Que é uma das principais agências de notícias. E aí o cara vira e fala. Faz assim, tipo... Não tenho... E daí, né? Não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso. Não me importa. Não sei quem... Sabe? Tipo, não vejo notícia. E vários momentos durante o filme... Fica muito claro que as pessoas mais alheias à guerra... São tipo... Ah, se isolaram no mundo e não veem mais notícia. O que é triste. Porque eu acho que a gente entra num dilema que é... A gente tem que... Tem que ter o jornalismo. Porque a gente tem que ter uma fonte de informação confiável. Porém... Mas a internet faz o jornalismo ficar cada vez mais raso em busca de cliques. Pra pagar as contas. Né? E... Ou ter que assinar, enfim. E aí a gente fica nesse dilema de... Então vamos dar uma enxurrada de notícia pra ter uma enxurrada de clique. E aí na hora que de fato precisa noticiar algo importante... As pessoas não têm mais confiança. Né? Eu já escutei. Fora do filme. Tipo, ah, eu não vejo mais o jornal da emissora X. Porque, ah, é só notícia ruim. Mas tipo, amor... É óbvio que é só notícia ruim. Você já viu o mundo que a gente tá vivendo, meus queridos? O mundo não tá bom, não. Né? Então é isso. É a importância do jornalismo marcadíssima num filme atual. E eu achei isso muito bom. Muito importante da parte dele. Sim, e eu acho muito interessante também como o filme trata a questão do presidente dos Estados Unidos. Porque sempre que a gente tem um filme de guerra, ou um filme que, sei lá, enaltece de alguma forma a nação, né? Estadunidenses, os americanos e tal. A gente tem sempre muito forte a figura do presidente ali, né? E esse filme, ele começa... Isso também não é um spoiler, porque tem, enfim... Várias pessoas já falaram sobre isso e tem no trailer também. A gente começa com uma câmera bem de longe, assim, meio que às escondidas, observando o presidente americano se preparar pra um discurso. E durante o filme a gente descobre que ele já tá há muitos meses sem dar esse discurso. Inclusive, esse grupo de jornalistas vai atrás, né? Vai até... Tenta chegar até a Casa Blanca. É... Aí o presidente é o Nick Offerman, né? Que é o cara do... The Office? Não, ele é de alguma série de comédia. O Nick Offerman é muito bom e ele é o presidente. Tanto que até tinha um pessoal reclamando. Falou, pô, vocês tinham o Nick Offerman e usaram ele só pra esse papel? Porque, apesar dele ser o presidente dos Estados Unidos, ele não aparece muito. Ele não aparece, muito pouco. E aí é muito engraçado pensar, né? Tipo, você tem um ator baita desse tamanho pra fazer um papel. Que é o maior papel que é o presidente dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo que menos aparece, né? Sim, mas são essas escolhas geniais que o Alex Gardner tem durante esse filme que eu acho muito bom. E que deixa um filme muito rico. E aí a gente tem esse grupo de jornalistas que é a Lee. Eu tinha esquecido o nome dela. Que é a personagem da Kristen Dunst. E ela já é uma jornalista de guerra mais experiente. E a gente tem a Jessie, que é a personagem da Kelly Spaney. E ela é uma jovenzinha, assim. Elas estão ali no meio do conflito. Inclusive a Lee ajuda ela a sair de uma situação complicada ali, onde tem bombas estourando, bombas explodindo, né? Enfim, tiros e tal. E essa menina, essa jornalista muito jovem, ela consegue descobrir o... Ai, eu tô dando spoiler, talvez? Não, não, isso é bem o comecinho do filme. Isso tá bem no comecinho, né? Ela consegue descobrir o hotel onde esses jornalistas estão. E ela, enfim, ela tenta muito fazer parte daquela equipe. E o filme tem alguns momentos onde ele fica um filme de uma road trip, assim. E é muito gostoso, sabe? E não é muita viagem falar que o filme é gostoso, porque eles têm, apesar de ser um filme de guerra, eles têm vários momentos super legais, super leves, super divertidos, onde você entende duas coisas, na verdade. Eu fiquei refletindo muito sobre isso. Tem momentos muito descontraídos, porque aquela galera, aquela equipe tá muito acostumada já com aquela realidade. Então, pra eles, é um café da manhã na padaria, até certo ponto. E em outros momentos, porque, assim, você precisa trazer um pouco de leveza em algum momento da sua jornada. Porque, cara, as pessoas estão se matando, as pessoas estão sendo sequestradas. De fato, tá rolando uma puta guerra civil, sabe? No país inteiro. Então, é uma realidade muito cruel. E você precisa documentar. Então, é isso, assim. O registro, apesar de tudo que tá acontecendo. Você tá vendo as pessoas, cara, em situações muito pesadas e tensas ali na sua frente, você precisa do clique, sabe? Você precisa da notícia, você precisa... Registrar aquilo, né? Registrar. E o que eu acho muito louco é que, apesar do nome do filme e do conflito ser muito explícito, Guerra Civil, eu acho que esse foi o primeiro filme que eu realmente vi o quanto uma guerra civil é complexa. Porque é isso. É basicamente, imaginem, a gente de São Paulo acha A, o povo do Rio de Janeiro acha B, e aí eu vou sair pra dar uns tiros na cara deles. Assim, eu, não é a polícia, eu vou pegar minha arma e vou lá dar um tiro na cara dele, e aí eu vou estar, vai estar passando na rua, o cara vai falar, você é carioca? Então, senta aqui, ajoelha e não sei o quê. Que tipo de brasileiro você é? É, é. E eu acho que essa questão da guerra civil é literalmente pessoas contra pessoas dentro do seu próprio, da sua própria civilidade, da sua própria cidade. E uma coisa que eu acho legal, que o diretor quis muito fazer, e o Wagner fala, o Vaguinho fala isso em algumas entrevistas, que, pros norte-americanos, ver a guerra dentro da cidade deles, dentro de Washington, dentro dos Estados Unidos, contra eles mesmos, é muito complexo. Porque a maioria dos filmes de guerra norte-americanos, ou é contra alienígena, ou é contra alguém que eles fazem parecer um alienígena. Eles despersonalizam, então é alguém que eles têm preconceito, um árabe, alguma coisa, um russo, normalmente é russo, ou árabe, ou whatever. E aí é uma personalidade que não tem, não é uma pessoa, não é o seu vizinho. E se é em Washington, é porque eles estão atacando Washington, eles têm que se defender. E eu acho que o que é muito legal nesse filme é isso. Cara, essa guerra é dentro dos Estados Unidos, contra os Estados Unidos, e não há Estados Unidos pra salvar ninguém dessa guerra. Porque os Estados Unidos é quem salva as pessoas da guerra. Esta guerra é deles. Sim, e aí você vê alianças improváveis, né, e estados, assim, sabidamente, com opiniões muito distintas. Unidos nessa guerra. De fato, é um filme muito interessante. O olhar de direção, cara, é muito bom. E, gente, só assistindo pra você ter dimensão do quanto esse filme é bom. E com esse olhar, assim, mais sensível mesmo de... Ele te coloca dentro do filme, sabe? O diretor faz isso o tempo todo, assim. A sensação que eu tenho é que ele te pega na mãozinha, assim, e fala assim, vem aqui, senta aqui. Agora você tá vivendo isso junto com esses jornalistas. E a evolução dessas personagens também é tão legal de ver. Sabe, essa menina, essa jovem, como ela começa essa aventura morrendo de medo, super tensa, e aprendendo, né, no meio disso tudo, desse caos, e com essa admiração, porque ela admira muito a Lee, que é a jornalista mais velha, né? Nossa, que, inclusive, que atuação da Christine Anderson. Ah, ela é maravilhosa. Que ela é uma atriz incrível, é... Não tem questionamento. De Homem-Aranha, a melancolia, que acho que ela faz também, que é incrível. Mas nesse filme, bicha do céu, que atuação... Ela é maravilhosa. Braba, sabe? Ela é uma personagem muito bem construída, muito bem atuada. E é isso, você vê, no jeito que ela anda, no jeito que ela fala, que ela tem muita experiência com guerra. Sim. Isso é muito louco. E faz ela ficar muito fria em vários momentos. Mas sabe o que eu achei muito legal, assim, pensando na evolução mesmo dessas personagens? Você tem a Jessie, que é a mais novinha, o quanto ela começa assustada e admirando a Lee, e querendo aprender tudo com ela, e no meio desse cenário catastrófico, como ela vai adquirindo confiança e, sabe, com aquele ímpeto, com aquela vontade, com aquela ousadia mesmo, adolescente, e a Lee, no começo, super confiante, tipo, não, menina, vem cá, sabe, meio com uma postura protetora, quase maternal ali com ela, como a Lee vai perdendo um pouco da esperança, talvez, não sei se é esperança, mas ela começa tão dura, sabe, tão firme, e aí você vai acompanhando elas invertendo os papéis, isso é tão bonito e é tão sutil, sabe, é uma direção genial com atores incríveis, uma direção de ator também, uma preparação desse elenco, assim, tão boa, e aí a gente tem o Wagner Moura, tipo, pra dar aquele contraponto ali no meio disso tudo, sabe, ele também tem algum tipo de interesse ali, enfim, é muito, muito bom. O Joel, né, que é o Wagner Moura, ele interpreta um repórter, então ele não é fotógrafo, mas ele tá acompanhando a Lee pra fazer a reportagem, e o objetivo principal dele e dali, e acaba sendo da menina também, e do Semi, que é o jornalista mais velho, é ir até Washington pegar um depoimento do presidente, como você falou. Tem mais de um ano que o presidente não dá nenhuma declaração sobre o que tá acontecendo no país. E o que eu achei muito interessante é ver, claro, cada personagem tem sua personalidade, mas também tem seu estereótipo, né, o Semi, que é o mais velho, ele é o experiente, é o que não tá preocupado com, assim, ele não discute a política da guerra, ele tipo, esse é só meu trabalho, preciso ir lá tirar essa foto, mas ele tá velho. Tem a Lee, que é uma jornalista de guerra, que é, tipo, sangue no zóio, que ela vai pra cima e ela quer tirar foto. A novinha que quer entrar nesse mundo, a Jessie quer entrar nesse mundo. E o Joe, talvez por ele não ser fotógrafo, ele tá muito mais interessado nas histórias da guerra do que na imagem da guerra. Então tem várias cenas que ele fala, ele é a pessoa que quer ir nos lugares, além do destino final. Então ele quer parar, tem uma cena muito ótima, que tá rolando, eles estão à noite, sentados conversando, e tá rolando um tiroteio do outro lado, assim, então o céu tá brilhando, bem aquelas cenas que a gente vê no jornal. E aí ele fica, tipo, a gente precisa ir lá, a gente precisa ir lá, eu quero tá lá, eu quero ver essa história. Então ele quer saber o que está acontecendo no lugar, além de só pegar uma imagem que retrate. E eu acho que ele acaba ficando num lugar de mediação entre essas pessoas. Então ele dá uma quebrada no clima tenso, ele é o Wagner Moura, e aí tem uma questão que, não sei se é falha de atuação, mas não tem como esse homem não ser sensual, ele sempre é sexy. Falha de atuação. É, mas isso tá em todos os personagens, do menos sexy ao mais sexy, todos os personagens do Wagner Moura são sexys. Você é a cachorra mais burra desse calçadão. Ai. Não fala, até bati no microfone, desculpa, André. Eu acho muito engraçado que a juventude resgatou esses dias, assim, é muito recente, né, essa cena maravilhosa. E essa cena é ótima, né, porque dá um peso, você é a cachorra mais burra desse calçadão, e ela começa a chorar, só você não viu que eu tô apaixonado por você. E aí ela fica, ai, ó. Vaguinho e Camila Pitanga. Que casal, né. Que casal, nossa. Até perdi aqui o... Pode entrar a Camila Pitanga? Wagner Moura tava sem agenda, mas Camila Pitanga estava disponível, então, por favor, descenda a sua cadeira pra Camila Pitanga. Mas o que eu queria dizer é que é isso, ele é um cara, então, ele é um repórter experiente, mas ele não é fotógrafo, então ele tem esse contraponto de querer saber a história, de querer ouvir a história, mas ele também é o... Ele tem um quê de sacana, de sedutor, né, de... De fazer um pouco mais de leveza praquilo tudo, né? É, e uma camada, assim, de tipo, cara, a gente tá em guerra, mas a gente ainda é gente, a gente ainda se flerta, a gente ainda quer fazer amorzinho gostoso, sabe, tipo... E isso aparece no filme, então, não sei se é a falha do ator, por ser tão sexy que isso derrama no personagem, ou se é deliberadamente uma decisão. Porque é isso, você vê o filme, o jeito que ele anda, o jeito que ele fala, ele é charmoso, muito charmoso. E eu acho que isso dá uma quebrada muito boa. Mas o que você tava falando da direção, que eu acho que o que mais me impressionou nesse filme, é que ele usa as ferramentas da guerra como jumpscare. Eu tomei vários sustos. Eu tava na cadeira, do nada uns tiros e falam, Jesus Cristo vai infartar. Os tiros e os tiros vão infartar. Mas é isso, ele coloca o tempo todo o espectador dentro do filme. Então, se tivesse acontecendo uma guerra civil aqui, a gente tá tentando viver as nossas vidas, fazer o que a gente precisa fazer, e daqui a pouco explode uma bomba aqui do lado, sabe? E esses momentos eles colocam no filme é muito, muito, muito incrível. Muito bom. Só tem uma coisa, que aí eu vou ter que discordar de Wagner Moura aqui. Desculpa. Porque eu vi a entrevista, várias entrevistas dele, e ele fala muito que esse é um filme... Vou até espirrar. Desculpa. Peço perdão. Vou voltar. Então vou aqui. Pode tirar meu espirro, André. quando você for cortar, por favor. Ou deixa também. É povo de casa aqui, né? Sabe o que a gente espirra. Tá tudo certo. Mas bom, eu vou precisar discordar de Wagner Moura, porque eu vi várias entrevistas dele, e ele fala, e o Alex Garland fala também, que é um filme de guerra que não toma um lado político. E eu discordo. Primeiro, porque eu acho que qualquer filme de guerra tem sim um lado político. Pode não estar tão evidente. Mas eu acho que isso, eles fazem as informações da guerra chegarem pra nós de um jeito muito interessante, porque eles botam o espectador no meio da treta sem explicar. Que é como a vida real funcionaria. Tipo, se a gente sair daqui e sem querer, enquanto a gente tá aqui, rolou algum BO e tá rolando uma guerra civil, a gente não vai estar sabendo. A gente vai sair correndo na rua sem entender. E aí, ninguém vai parar pra falar, deixa eu te contar o que aconteceu. Slide 1, guerra. Slide 2, fulano. Não tem isso. Então a gente não sabe o que tá acontecendo, e ele usa isso como forma narrativa interessante, porque eu acho que ele quer atingir o público de direita e de esquerda, principalmente norte-americano. Mas no universo do filme as pessoas sabem por que tá rolando uma guerra, tanto que já tá há mais de um ano acontecendo. Isso, então no filme fica claro, mas o jeito que eles expõem o diálogo não é expositivo ao ponto de que a gente, sabe, não é aquilo, você falou isso até em um outro episódio, ele não tá contando pra mim, pra você, pra contar pro espectador. Eles tão conversando, a gente arranca as informações dali. Então, teoricamente, a gente não sabe que lado político está em guerra. Tipo, o presidente é de direita ou de esquerda? É o Trump ou é o Biden? O pessoal que tá contra o presidente é de extrema direita, extrema esquerda, ou enfim. Então eles, teoricamente, não colocam o lado. Mas eu acho que esse acaba sendo uma falha do filme. Não porque eu acho que ele tinha que ser um filme político, mas é porque, de fato, um filme de guerra é político. Ponto. Ele toma um lado sim e ele finge que não. Então, em vários momentos que ele precisava, de fato, falar sobre o assunto ou tomar um lado, ele não vai e o roteiro fica um pouquinho raso. Então, tipo, em vez de entrar na problemática da guerra, fica raso. Aí fica, em alguns momentos, parecendo que eles são abutres de guerra. E não são, porque eles têm motivações claras. Mas, assim, dando um exemplo aqui no Brasil, vamos supor, aí eu voto no A e você vota no B. E vai rolar uma guerra do A contra o B, eu vou saber. E eu vou falar o tempo inteiro o porquê que eu tô em guerra com você. Não tem como. Não tem como. eu simplesmente estar em guerra, estar indo até a, sei lá, cadeira do presidente pra arrancar ele à força e não falar da política. Isso é muito improvável. Mas eu acho que é uma escolha muito inteligente de direção. E de roteiro, na verdade. Eu acho que é uma escolha de marketing. E aí, ok, mas é isso. Isso acaba sendo calcanha de Aquiles do roteiro em alguns pontos. Tanto que eles colocam estados claramente distintos em opiniões políticas e lados esquerda e direita unidos. E isso fica claro no filme. Mas eu acho que é uma escolha inteligente. Eu não acho que isso seja um problema. É que pra mim soa como um problema porque é isso. Em alguns momentos isso ia dar mais personalidade, estofo e potência pro roteiro. E não dá. Mas eu acho legal você trazer esse tópico porque eu não... Eu tava tão entretida ali com toda a road trip desses jornalistas e com as motivações deles que eu realmente não me atentei pra um lado ou, sei lá, algum indício de que o diretor tenha dado que existe fato. É que eu acho que há... Eu fui amarrando as informações do filme com entrevistas. Primeiro, escolha de Wagner Moura. Wagner Moura é claramente um cara de esquerda. Apesar dele estar com um discurso bem alinhado com o marketing do filme. Segundo, o Alex também é um cara que tem muitas críticas. Eles colocam... E aí, trazendo as informações do filme, eles colocam... Primeiro, que eles falam contra o presidente fascista e o fascismo ele tem um lado no espectro político. Ele está do lado da direita. O fascismo nunca vai ser de esquerda. Eles falam essa frase? Eles falam presidente fascista. A única coisa que eles falam... Não lembro. Tem muito tempo que eu vi. E aí, eles falam que ali ficou famosa registrando o massacre antifa. Ah! Nossa! Sim! E aí, algumas pessoas desprovidas de cognição falando Ah, mas podem ser os antifas massacrando o exército. Isso nunca vai acontecer. Sim. Muito menos nos Estados Unidos. Então, o massacre antifa, claramente, é a força política massacrando os antifas. Os antifascistas. Antifa, uma instituição de esquerda. Então, você vai pegando essas informações do filme e é por isso que eu acho que é um filme que tem um lado político. Sim. E é um filme que deveria assumir o lado político. Porque isso enfraquece o roteiro. Mas, eu super entendo e eu acho que estrategicamente esse filme vem num momento de Brasil hoje, de Estados Unidos e de mundo, que é um momento de eleição, que é um momento onde ele se propõe à discussão de gente. Vamos dar uma parada porque, de fato, a gente continuar polarizando não vai dar certo. E é o discurso que você vê do Wagner, do Alex, que é esse. Gente, a polarização vai levar a gente pra isso. Isso eu concordo. O que eu não concordo é que não é um filme que toma um lado. Ele toma um lado pra mim. Ele, sim, é um filme de esquerda. Sim. Tentando não ser um filme de esquerda. É. Eu te falo que, que assim, eu, obviamente, a gente tem uma opinião política, né? E ela, quando você assiste um filme desse, a nossa opinião, ela direciona muito o filme ali. Então, eu assisti muito com esse olhar, mas por conta da nossa experiência e da nossa vivência e das coisas que a gente acredita. Eu não tinha me ligado que o filme, de fato, dá esses, esses indícios. Essas dicasinhas. Essas dicas muito sutis, assim. E, inclusive, eu saí da sessão pensando exatamente isso. Tipo, é interessante ele não se posicionar e não explicar o que que está acontecendo de fato. Por que que essa guerra está rolando? Porque você usa isso como um mecanismo de, né, vamos atrair aqui todo mundo. É, eu acho isso super válido. Assim, se vocês quiserem arrancar esse corte de contexto pra provar que o filme e o filme esquerdista fiquem à vontade, eu acho que esse pessoal aí nem vai no cinema mesmo, então nem faz sentido. Ah, vai. Se você olhar os comentários na minha publicação, você vai entender. Mas eles foram ao cinema ou eles estão criticando Wagner Moura? É, a maioria é criticando a postura. Mas, enfim, o que eu quis dizer, e eu acho que é isso, é isso, a postura, é que existe uma falsa ideia de que existem coisas que não são políticas. Sim. Tudo, absolutamente tudo é político. a roupa que eu visto é política, literalmente, no caso, mas a roupa é política, o jeito que eu falo é político, o jeito que eu escuto é político, o jeito que eu assisto é político, tudo é político, não tem como não ser. Mas, quando você se predispõe a não tomar um lado, você tá fingindo que não é político. Ok, não tô questionando as estratégias, eu acho que eu talvez faria a mesma coisa, mas, é só olhar com duas vezes de atenção. e aí, uma amiga minha foi assistir esse filme e aí ela saiu e foi no banheiro. Foi você que me contou essa história? No meio da sessão? Não. Saiu, foi no banheiro e tava ouvindo as pessoas falando do filme. Ah, não foi você, foi uma outra amiga minha. Não, mas ela saiu no meio da sessão. Não, acabou o filme, ela foi fazer xixi e tinha uma família ali, a mãe, a filha e o pai. E a filha falando, ah, gostei do filme, tal, a mãe gostei do filme, o pai, é, é um filme bem esquerdista. Então é isso, a gente, se a gente tá falando abertamente, nós da esquerda que achamos que eles são burros, eles não são burros, eles estão com o olhar muito treinado pra achar as informações. Amigo, mas é que essa galera, tipo, eles olham, ah, é um filme que foca na missão dos jornalistas, na cabeça deles é tipo, ah, o jornalista, a esquerda, então Wagner Moura, a esquerda, essa mulher é tão limitada, mas é exatamente esse o meu ponto. Que não dá nem pra, não dá pra considerar, desculpa te interromper ainda, não dá pra considerar que essas pessoas pegaram, tipo, as nuances, as dicas sutis do roteiro. Mas esse é o ponto, se é um filme que não se predispõe a ser nem de direita nem de esquerda pra atrair os dois públicos, mas o público de direita já olha para o filme sem vontade de ver porque olha como um filme esquerdista, assuma-se como um filme esquerdista e conte melhor essa história. Ponto. Não ache que você vai fingir que você está contando outra história pra que as pessoas sem querer, não existe o sem querer peguei você, ah, vou mudar a sua opinião sem querer. Não existe. A gente tem muita informação o tempo inteiro. Tanto a direita quanto a esquerda sendo bombardeado de informação o tempo inteiro. Então, é muito mais fácil que a gente identifique o outro lado. A gente está preparado pra isso. Então o cara vai sair do filme, é um filme meio esquerdista. O pessoal vai olhar e falar, repórter, repórter, E ele vai chegar na mesa do bar lá e vai falar pros caras que o filme é uma bosta porque isso, isso e aquilo e os caras lá vão assistir. Isso é ótimo. É pra confirmar que é uma bosta e aí tá dando dinheiro, a bilheteria tá bombando. Porém. Estamos todos felizes. Exato. Porém, se fosse abertamente um filme que toma um lado... Eles não iriam. Iriam. Esse é o ponto. Eles já têm essa visão. Eles já têm essa... E já olha, o filme do Wagner Moura com o repórter é um filme esquerdista. Quem vai ver, vai ver pra criticar e fazer videozinho aqui de react falando que é um filme woke. Risos, porque a pessoa não consegue nem dizer o que é um filme woke. Mas, esse pessoal, o pessoal super de direita primeiro que não vai no cinema. Não vai. Se for, ele já vai considerar. Ele vai ver o Wagner Moura no pôster, ele já sabe que não é um filme de direita. E se mesmo assim ele for e não entender, aí graças a Deus a gente tem uma mente que pode ser salva. O que eu quero dizer é que esse, pra usar um bom termo, esse palmolismo de não assumir um lado não ajuda o filme. É isso. Quem é muito de direita já vai olhar pra esse filme sabendo que não é um filme de direita. Quem é de esquerda talvez ache que é um filme que não toma nenhum lado. Porque ele acha que é um filme menos extremo que pode conversar com o outro lado. Meu ponto é esse. Quem é muito de direita vai olhar pra esse filme e vai ver que é um filme de esquerda. Ah, eu não sei se eu concordo não com esse pensamento. Eu gosto muito eu gosto muito das escolhas desse diretor. Eu acho que o filme tá tão redondinho. Não, eu acho que ele tá. Não tô dizendo que ele tinha que ser um filme super panfletário, comunista. Eu não tô falando isso. Mas é que eu acho que tem momentos que a gente perde a gente perde informação e a gente perde profundidade da discussão quando a gente não traz o lado político pra guerra. Qual guerra no mundo que não é política? É porque é um filme é que é um filme sobre a guerra é um filme de guerra que não é sobre a guerra. Tem outras questões ali. Mas enfim... Existe uma coisa de guerra que não é sobre guerra. É o clipe The Ghost of You do By Chemical Romance. É a única coisa de guerra que eu achei que não é que não conta a história da guerra conta a história de um soldado. Mas brincadeiras à parte eu acho isso. Eu amei o filme eu acho ótimo. Eu acho que tem que continuar com esse marketing sim principalmente nos Estados Unidos. Pelo que eu vi a recepção nos Estados Unidos tá sendo muito boa tá tendo muita bilheteria e tá tendo conversa sobre que eu acho que isso é legal. O que é ótimo. Sim. Eu acho que assim você trouxe você falou uma coisa importante assim ter conversas sobre eu acho que quando a gente traz um produto de entretenimento que escancara um lado político a gente já lima uma possibilidade sabe de pelo menos conversar e se discutir sobre isso. Não, eu acho que sim. E eu acho que é isso. A proposta do filme o que eles estão usando como discurso é não polarizar não polarizar é sentar e conversar. E é isso que o filme tá se propondo. Então nesse caso eu não tô dizendo que ele errou na estratégia eu tô dizendo que a minha análise política e cinematográfica fica raso em alguns momentos. Não perdemos não fica um filme ruim só pra mim fica raso. Porém eu não sou norte-americano com uma cabecinha de ovo que acha que América é o país deles não é nenhum continente é o país. Então pra eles maravilhoso vá assistir vai assistir o filme com a Mary Jane velha que é isso que eles estão falando vai lá assistir o filme de guerra com a Mary Jane velha e vai mesmo vê se sabe dá uma faisquinha no cérebro assim pra ver se pensa aqui no Brasil eu já não tenho tanta certeza se a gente tá nesse lugar. É o filme logo na estreia foi sucesso de público eu acho que isso é muito positivo é um saldo muito positivo pra gente a gente tá falando de um país onde as pessoas não tão indo mais ao cinema então independente dos motivos que tá sabe dos motivos pelos quais essas pessoas estão saindo de casa e se colocando nessa experiência eu acho que é que é válido E como experiência cinematográfica é incrível a fotografia é muito boa o som é bom tecnicamente é muito bom a história é boa o personagem é bom é uma experiência pra você ter os personagens todos eles são muito bons e eu acho e assim vou cantar essa bola aqui depois vocês voltem e me cobrem eu acho que esse filme vai ser indicado demais eu também acho se não levar um melhor filme é porque vai aparecer um outro melhor não acho que talvez nesse lugar mas eu acho que vai ter bastante indicação eu acho que sim vai ser indicado a melhor som com certeza é que eu acho que tem uma coisa do Oscar a gente falou isso no nosso primeiro episódio que tem coisa que o Oscar gosta e esse é o tipo de filme que o Oscar gosta porque é um filme político que não toma lado é um filme sobre guerra é um filme importante sabe tipo rola um burburinho então desculpa e eles falam de mídia eles falam de jornalismo eu acho super atual check 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 tudo que precisa para ganhar um filme de melhor filme mas isso eu não estou gravando o que eu estou gravando aqui vai ter pelo menos as 5 ou 6 indicações sim indicação com certeza a gente vai ficar aqui torcendo para o vaguinho estar lá representando imagina vaguinho o melhor ator coadjuvante nossa senhora que sonho que sonho veio aí eu acho legal e a gente está puxando para o lado do Wagner Moura o quanto ele entrou muito em Hollywood principalmente imagino eu por conta de narcos e ele assume um papel muito bom no filme que não é o papel do latino burro porque tem geralmente a gente é colocado nesse lugar e por isso que eu amo muito essa cena do que você nós somos americanos o Wagner Moura brasileiro falando nós somos americanos claramente com um sotaque e aí quando o cara fala que tipo de americano fala Flórida e a gente nunca sabe se ele de fato é da Flórida ou se ele é brasileiro e mentiu enfim eu acho isso muito massa e eu não posso deixar também de elencar o quanto eu acho essa cena muito parecida com uma cena de Bacurau eu acho que é uma referência direta Wagner Moura inclusive está trabalhando com Cléber Minonça filho e eu acho que rolou uma influência muito clara de Bacurau nessa cena específica e é isso é mais um jeito do Brasil e do cinema brasileiro e dos atores brasileiros estarem em um ambiente muito norte-americanizado e eu acho que o Wagner Moura leva mais do que simplesmente o estereótipo latino ele leva profundidade de atuação total 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 eu vou pegar esse gancho para falar do homem do futuro podemos encerrar aqui então guerra civil encerramos a guerra civil aqui resolvida a guerra civil todo conflito que ninguém sabe qual é a guerra civil está resolvido a partir deste exato minuto neste podcast superado gente o homem do futuro é um filme de 2011 como eu já falei antes foi o filme que me fez ficar perdidamente apaixonada pelo Wagner Moura artisticamente porque ele entrega demais 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 é um filme do Cláudio Torres e pasmem vocês é um filme brasileiro de ficção científica e entrega muito 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 ele me traz uma atmosfera e aí eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu vou falar agora é ele me lembra muito os filmes americanos de ficção com comédia e alguma pitada de romance ali dos anos 80 barra 90 porque ele tem essa característica de 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 edição e de escolhas de plano você nunca viu esse filme não nunca viu o homem do futuro ainda não posso assistir hoje assiste assiste nossa você vai eu acho que você vai curtir muito assim e seguinte ele não não estou falando que ele é um filme incrível porque ele não parece ser um filme brasileiro tá eu sei que talvez tenha ficado subentendido isso mas não é essa essa intenção inclusive se você é o tipo de pessoa que diz não gosto do cinema nacional eu entendo porque talvez você fala isso os filmes nacionais eles tem mas não fala isso na minha frente é não falem isso na frente eu fico pessoalmente ofendido quando alguém não gosto eu já discuti com uma menina com uma amiga dos meus pais ela não gosta de filme nacional eu falei me fala três filmes nacionais que você assistiu e não gostou você não viu não sabe é o que a gente tava falando mais cedo fora das câmeras tem que experimentar pra falar que não gosta posso fazer vou fazer esse vídeo vou fazer esse podcast esse vídeo não sei vou dar cinco filmes brasileiros pra você assistir se você não gostar aí você pode falar que você não gosta de cinema nacional sim o Homem do Futuro ele vem com uma proposta muito diferente dos outros filmes que a gente já assistiu aqui e ali começou o meu o meu olhar diferenciado pro Wagner Moura porque ele tem muita ele pega muita referência de personagem lá de fora mesmo sabe e não de novo não é bom porque parece com um filme americano mas ele meio que tá zoando né assim cara sim é tipo um olhar meio crítico meta linguístico sim total e vai muito na contramão de outros filmes assim sabe de um formato que a gente já tá um pouco mais habituado por conta das novelas enfim por conta de todo o histórico do cinema mesmo que a gente tem aqui o roteiro é muito legal tem algumas falhas obviamente como filmes de ficção científica mas basicamente ele é um cientista que em algum momento ali do estudo dele do trabalho dele ele conseguiu voltar no tempo ele construiu uma máquina do tempo sem saber que estava fazendo isso e aí ele volta pro ano de 91 numa noite onde ele foi humilhado barra traído pela atual namorada dele pela namorada dele na época é tá tudo bem? tá fazendo fotos fazendo fotos? making of making of onde ele foi humilhado pela namorada dele na época da faculdade e é muito bom esse momento cara tipo de sabe de arte de tudo porque você volta pro Brasil aí você tem o Brasil dos anos 90 cara é incrível é um filme incrível e a gente tem três pelo menos três momentos desse personagem a gente tem ele adolescente em 91 a gente tem ele quando ele construiu essa máquina e aí ele tem ele com essa personalidade onde ele construiu essa máquina tentando impedir ele jovem e aí enfim obviamente não dá certo porque né se passou muito pouco tempo no filme ele é algum conflito grande vai ter que acontecer então é a versão dele que deu errado sabe deu muito certo em alguns aspectos da vida eu não acredito que o Wagner Moura inventou o multiverso o multiverso do vaguinho o Wagnerverso o Wagnerverso é um tipo de universo que eu acho que qualquer vertente vaguinhoverso seria deliciosa e é muito bom eu tava te contando eu tava contando pro Airo mais cedo um pouquinho sobre esse filme e você fica assim gente este homem ele sabe atuar e ele atua num nível que é genial porque você vê é o mesmo personagem é aquela pessoa ela existe e aí você vê versões dela você vê essa pessoa jovenzinha e adolescente sem saber se portar muito ali no mundo super tímido ele tem até uma gagueira e a namorada dele gente a namorada dele é simplesmente Aline Moraes tá bom pra vocês que é a garota mais cobiçada da faculdade e ele é o nerdzinho cientista que não sabe muito bem lidar com isso lidar com ela ao mesmo tempo extremamente inteligente e aí você tem essa personalidade dele jovem você tem o cientista já mais velho você tem a versão dele que voltou no passado mudou tudo e tá super bem sucedido porque obviamente você sabe onde investir seu dinheiro você sabe o que comprar você sabe o que fazer pra enriquecer né mas a vida pessoal toda é cagada então você vê essa pessoa com todas essas nuances é genial é genial o roteiro poderia ser qualquer coisa poderia ser tipo batatinha frita um dois três e ele com essa evolução você fala gente esse filme é perfeito se você já assistiu o homem do futuro comenta aqui embaixo maravilhoso e eu acho muito legal o quanto o Wagner Moura ele consegue ter essa amplitude de atuação em vários tipos de personagem sem tipo sem usar o estereótipo contra ele porque eu acho que seria muita pretensão dizer que o Wagner Moura não usa os estereótipos na atuação principalmente em filmes locais mas é isso ele usa o quanto você espera do estereótipo do personagem a favor dele sim você acredita que ele existe ele é tipo um cientista maluco sabe o cientista maluco que criou uma máquina do tempo gente isso não é crível mas ele faz você acreditar que esse personagem existe maravilhoso não e eu acho falando isso eu fui lembrando de todos os filmes que eu já vi do Wagner Moura e quanto é muito difícil ele repetir tipo de personagem né então por exemplo lá em Carandirul ele foi um personagem completamente diferente aí você pega sei lá O Paió que é um filme que ele faz junto com o Lázaro Ramos que é um filme maluco bem brasileiro ao mesmo tempo que ele brinca com essa ideia do filme musical absurdo ele tem uma coisa muito brasileira que é essa história que a gente vê muito no teatro que são várias histórias e elas só se juntam porque elas estão fala um pouquinho de O Paió pra gente O Paió é uma história é um filme acho que de 2007 que o Lázaro Ramos é o personagem principal e ele vive numa no Pelourinho né em Salvador numa esqueci o nome de quando moram muitas pessoas no mesmo lugar comunidade? não uma pensão tipo uma pensão que tem a dona que é uma mulher super religiosa evangélica etc e essa história do O Paió passa durante o carnaval de Salvador então 99% dos personagens querem curtir o carnaval então você vê o Lázaro Ramos fantasiado no meio do carnaval etc no meio do caos do carnaval todo mundo bebendo todo mundo se beijando todo mundo sabe querendo fazer o que se faz no carnaval e essa senhora é o tipo não vamos pra igreja e tal só que acontecem várias situações com todos os personagens tem então tem essa mulher ela tem dois filhos que são os moleques que falam que estão indo pra igreja mas estão indo causar aí tem o Lázaro Ramos que ele é um artista ele quer ser cantor ele é amigo do pessoal acho que do Araqueto no filme muito bom aí tem tem um casal que o cara atrai a mulher com o vou usar o termo que a mulher usa no filme com o viadinho da pensão que é provavelmente uma pessoa trans não sei não fica muito claro mas esse é o estereótipo e o Boca que é o Wagner Moura ele é um personagem que ele não é da pensão mas ele tem muito conflito com o Lázaro Ramos e ele acaba precisando do Lázaro Ramos e aí eclode uma treta ali mas é isso não é uma história com uma estrutura de história é uma história de casos então tipo tem a sua história depois tem a outra história tem outra história você amarra isso porque são as mesmas personagens no mesmo lugar e eu até tava contando pra Miral eu fui fazendo uma linha do tempo de fotos porque eu comecei a assistir o filme assim aí no meio do filme eu tava mas gente porque ele também se predispõe a ser um musical não é tô fazendo com muitas as pessoas todo mundo vira a cara pro musical mas ele brinca com a brincadeira de o musical não é crível porque as pessoas cantam do nada pro carnaval onde as pessoas cantam do nada então eles fazem essa brincadeira então tem uma cena que entra todo mundo num bar e eles começam a discutir se vai ter show se não vai ter show e sobe uma mulher com uma fantasia em cima da mesa começa a dublar uma música muito trecheira e todo mundo no bar começa a dançar com coreografia que é uma coisa que você fala meu Deus isso não existe desde que você não vá pro carnaval porque no carnaval isso existe demais então ele brinca com essa coisa de tipo vocês fazem um musical em Hollywood onde La La Land por exemplo as pessoas sobem no carro e começam a cantar aqui a gente faz isso no carnaval então eles brincam com o musical com a parte musical o Lázaro Ramos canta muito bem nesse filme eu fiquei impressionado porque eu nunca achei que o Lázaro Ramos cantava ele canta enfim e aí tem várias histórias e aí eu fui fazendo as minhas fotos na reação tipo gente meu Deus não sei o que e aí a última foto eu estou chorando em prantos porque é isso ele acaba de um jeito muito emocionante que a gente não está esperando e que não é uma crítica vazia porque é uma crítica também não vou dar spoiler assistam o Apaió está disponível nos streamings mas tem uma cena que me ficou muito na cabeça foi por isso por essa cena ter viralizado que eu fui ver o filme que é uma cena que viralizou nas redes que é uma treta do Lázaro Ramos com o Wagner Moura no filme né nos personagens nossa é não o coração parou por meio segundo agora o personagem do Lázaro Ramos a amizade do pop que a gente ama como assim e aí o Wagner Moura é racista com ele né fala tipo ah você é negro você está com uma cara muito falsa ai que falsa não aguento ó vou explicar André não corta isso na edição eu vou explicar o que aconteceu a câmera para de rir você vai atrapalhar o meu exposed a câmera pode funcionar então a gente está voltando um pouquinho para dar continuidade e aí a Mirella falou e agora eu falei eu vou te falar uma coisa e você dá uma informação e ela está me olhando com uma cara muito de eu estou esperando a minha deixa está esperando a deixa é uma conversa um bom ator eu vou te ensinar você não sabe o que é atuar um bom ator não espera a deixa ele ouve o outro para jogar joga é muita coisa de diretor de teatro né vamos fazer agora então aqui nossa vamos fazer então tá vamos pode deixar isso aqui a gente vai fazer que é o vivasso e vocês vão falar se pareceu agora quem está rindo sou eu chamou filho então tá bom aí o Wagner Moura que é o Boca é um personagem super racista e aí ele vira eu não tanco eu não tanco gente esse podcast é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida quero pregar a palavra de segura meu fundo para todos vocês se inscrevam neste canal do nada deixa eu terminar o que eu estava contando é porque isso é muito bom eu amo meu trabalho obrigado a Deus obrigado a Deus porque é feriado 10h40 da noite a gente estava gravando mas enfim vou terminar a história não precisa responder mas a gente já tem um corte aqui já forçando mas enfim Wagner Moura é racista como personagem de Lázaro Ramos e o fato tipo é mas você é negro tipo ofensivamente e o Lázaro Ramos dá um textão que é um textão de Shakespeare o Mercador de Veneza era isso o combinado ó vocês viram a atuação dela né pois bem Wagner Moura é racista Lázaro Ramos responde com um textão de Shakespeare incrível e assim ele fala de um jeito que assim você vê as veias de ódio pulsando no corpo assim dele e aí ele termina a cena e ele dá um texto tão bom que o Wagner Moura o personagem e o ator não consegue responder e aí ele fica meio ah meu oi vai se ferrar e sai assim e mas eu estava falando de toda essa cena porque essa cena me trouxe para o filme e essa cena é muito poderosa e tem outras cenas muito poderosas nesse filme mas para voltar no tema do episódio o Wagner Moura está fazendo um papel nesse filme tão bom porque o Boca ele tem uns trejeitos meio afeminados mas não fica claro se ele é hétero ou se ele não é inclusive nesse filme ninguém é hétero ninguém é gay ninguém nada é carnaval como o tom do bom carnaval é e aí ele mas tem lado político? tem tem ah lá você foi visual estava prontinho tem porque a última sem spoilers mas a última cena desse filme é uma coisa muito política você vai ter que assistir tá bom pois bem e aí nesse papel o Wagner Moura está muito bom porque ele dá uma personalidade para um personagem que não deveria não necessariamente teria aquilo e é o filme baseado numa peça muito bom e aí você vai para um outro filme dele e aí eu lembrei do filme mais cultizinho que eu assisti do Wagner Moura que chama Praia do Futuro que é um filme que ele faz com outro cara e aí neste ele é nossa esse é bem antigo é bem antigo bem cultizinho ele me lembrou um filme atual que chama All of Us Strangers que é com o cara de Aftersun e o cara de Fleabag claramente sou péssimo com o nome de atores pois bem voltando a Praia do Futuro Praia do Futuro não me peça para contar a história porque eu não lembro faz muito tempo que eu assisti mas eu lembro que o personagem do Wagner Moura nesse filme ele é um homossexual assumido coisa que teoricamente o Boca do Alpay ela não é mas ele é outro personagem completamente diferente claro vocês vão falar mas isso é obrigação de ator mas nem todo ator é capaz de fazer isso ele consegue fazer mini nuances tão potentes dentro das personagens que vira outra pessoa amigo em O Homem do Futuro ele tem ele é o mesmo personagem em quatro versões os quatro ele é tão genial que os quatro as quatro versões são completamente diferentes entre si porque são enfim realidades ali outros universos e ao mesmo tempo você vê que são o mesmo a mesma pessoa eu acho que é João o nome dele enfim ele chamou ele de Zero no filme é o Zero todos eles são versões do Zero então ele tem nuances dessas versões mas é o mesmo personagem ele consegue fazer isso ele é genial não é que são quatro personagens completamente diferentes o que já seria muito difícil ele consegue representar a mesma pessoa em realidades distintas então tem o que separa claramente todas essas personalidades mas é a mesma pessoa então é a mesma pessoa jovem a mesma pessoa gente assistam O Homem do Futuro é muito bom e a gente tava falando disso no episódio passado ou no outro que a gente tava falando de nós do filme Us que é isso que eles fazem ele e o ele malvado a gente achava incrível então Wagner Moura fazendo quatro nossa tô pronto prontíssimo pra assistir esse filme mas o que eu acho que é muito bom nisso acho que até pra ir encerrando porque a gente tá o que? só lambendo o ovo de Wagner Moura porque merece muito merecidamente é que além de tudo este homem ele é muito consciente sim ele sabe muito bem do que ele tá fazendo ele não é um ator que vira e fala ah porque eu sou muito bom eu faço isso não ele se entrega ele é extremamente técnico e ele é muito focado no trabalho dele ele tava contando no pode pá que ele foi que é o apesar de descrever falando concorrentes parceiros Mirella fez uma cara de por que você tá falando nesse podcast? porque são parceiros mítico me chama vamos fazer um pode pudo pudo ou pá enfim no pode pá do Wagner Moura cujo link não brincadeira ele tá contando vem pra cá mítico pode entrar pessoal ele tava ali atrás do armário tadinhos sai do armário gente que nesse podcast ninguém fica no armário não pois bem voltando Wagner Moura tava falando que ele foi fazer um papel numa série ou num filme e aí só tipo aceita aceita beleza vem amanhã gravar ele não conseguiu se preparar não teve ensaio ele tá falando quanto ele gosta de ensaio e aí ele fala que ele tava indo com o ator pro set e aí ele desviou o caminho entrou com o ator numa sala assim do hotel e fechou a porta e ele sentou e falou eu sou o Wagner eu tenho tantos anos eu sou de Salvador isso 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 eu gosto disso não gosto disso porque eles eram irmãos na série e ele queria ter um mínimo de relação com esse cara aí ele falou que o cara ficou olhando assim eu sou fulano e aí eles se apresentaram tiveram um momento foram pro set ele falou isso já fez toda a diferença então eu acho que o Wagner ele é um personagem ele é um ator o Wagner é um ator que sabe o ofício de ator sim porque tem muito ator que não sabe o ofício de ator e assim sem crítica sem menção de nomes mas tem muitos atores que não assistem filme não leem livro não veem teatro não tô falando que você por ser ator é obrigado a ser cult não tô falando isso primeiro porque eu já nem acho que esse termo é bom mas ok você tem que consumir o que você trabalha cara eu tô fazendo um podcast eu tô falando de outros podcasts eu escuto outros podcasts eu fiz o mínimo eu posso não gostar mas eu fiz o mínimo de pesquisa agora um ator que fala com orgulho eu não assisto filme amor é igual falar eu sou professor mas eu não sei escrever até cuspir fiquei até nervoso é eu não preparo aula é eu não preparo aula eu não escuto a opinião dos meus alunos pra mim tanto faz tanto faz se a minha aula tá boa se tá ruim eu só vou lá e faço é eu sou um medalhista olímpico em salto em vara eu não treino não pego não pego numa vara eu pego numa vara não vou na academia ah tudo treino pelo amor de Deus e não tem como a gente falar que a atuação não é uma profissão levada a sério se os próprios atores não levam a profissão a sério e o Wagner Moura leva inclusive acho que muita gente pegou a referência aí do ninguém pegou teve essas mas bom caindo de paraquedas de volta para dar uma acalmada nos ânimos estou nervoso não sei mais o que falar para mim é isso é isso quebrado do nada então é isso do nada elogiando o Wagner Moura do nada completamente revoltado e acabou o episódio mas é porque mas é muito é muito compreensível a sua a sua revolta eu tenho muito essa revolta também mas eu acho que eu já estou num lugar da minha carreira que eu já dei uma desistida porque a gente vê só da carreira as mesmas da vida mas enfim eu queria falar isso que é para não ficar ainda mais para baixo do episódio vamos terminar com o clima lá embaixo hoje vamos vai ser ótimo vamos dar as mãos um dois três e errar o passo para a gente mas só para concluir eu acho que eu já estou numa fase assim onde eu já nossa vai virar uma sessão de terapia isso mas é que eu já já aceitei também um pouco do que do que funciona aqui no Brasil e é muito desgastante e desgostoso ver os mesmos tipos sempre nos mesmos lugares fazendo os mesmos papéis e o pior sendo contratados e contratadas justamente por isso porque eles vendem sempre uma mesma imagem e já assumiram essa postura por isso que dá um tesão do caralho ver um brasileiro indo lá para fora e dando o nome e levando o Brasil Nela e como isso faz você se sentir? estamos aqui com o podcast do YouTube então é isso um beijo deixe seu like se inscreve no canal segue a gente nas outras redes infelizmente Mirela nosso tempo acabou até semana que vem até tchau gente um beijo tchau tchau Tchau!